É, parece que o Gonçalves está atraindo os denunciantes pra ele. Quando deram o Jadson, o Jadson tinha denúncias, mas não era tanto assim, não é verdade? Agora, em menos de duas semanas, mas praticamente três denúncias vindo de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Nós vamos falar mais uma vez sobre Cabo Frio. Estão me mandando, eu tenho que ler. Não é verdade? Então, nós vamos falar um pouquinho o que tem acontecido, o que está acontecendo em Cabo Frio. A terra do dançarino. A terra daquele que disse que ia tirar roupa no hotel. Ele foi denunciado pela Globo. O bispo dançarino. Oi, garotão, vou tirar a roupa, hein, malandro? Eu chamei ele de Go-Go-Boy e falaram, não, não é Go-Go-Boy. É Go-Go velho mesmo. Então, vamos falar mais um pouquinho sobre Cabo Frio. Quer saber mais um pouquinho? Fique comigo. Eu sou o Marcelo Roque. Este é o canal Tudo pela Verdade. Fala pessoal, sejam todos. Bem-vindos a mais esse vídeo. Eu quero convidar você a estar indo lá no meu canal secundário e também estar indo nas minhas redes sociais. O Tique, o Teco, o Instagram, o Facebook. Temos uma página, gente. Para você que não sabe ainda, temos uma página no Facebook. A página se chama Ilude. Eu estive lá. Então, você talvez esteve lá na Ilude. Vai lá na página. Me siga lá na página. Tem vídeo novo todo dia. Todos os vídeos que eu posto aqui, eu posto lá para avisar vocês. Tá bom? Então vai lá e me siga lá no Facebook também. Vamos falar agora sobre Cabo Frio. Ah, Cabo Frio. Cabo Frio ficou muito conhecido pelos seguidores da Universal e também por aqueles que não são seguidores através do Gladysson. O Gladysson Acácio, o dono da GAS. Você lembra do Gladysson? Bom, eu fiquei conhecendo o Cabo Frio por causa do Gladysson. O Gladysson, segundo notícias, ele tinha o valor do dinheiro que o Gladysson tinha, era maior do que o PIB. Maior do que o PIB de Cabo Frio. Vamos lá. Vamos ler aqui uma... Um relato que foi me enviado. Preste muita atenção em relação a isso. Olá, Marcelo. Tudo bem? Hoje vou falar de Cabo Frio. Eu tenho percebido, percebido, desculpa, que o número de dizimistas aqui de Cabo Frio tem caído muito. Pois, raramente, as pessoas têm pegado envelope como antigamente. Você que é da Universal, serve de convir que hoje as pessoas não fazem mais fogueira santa como antigamente. Na verdade, eu me lembro, quando eu comecei, é falar em fogueira santa, a pessoa queria participar. Principalmente aqueles que estavam há muito tempo, porque já tinha sido colocado internamente que aquilo era algo para favorecê-lo. Era algo que Deus queria que ele fizesse. Claro que hoje essas mesmas pessoas não pensam da mesma forma. Aquelas pessoas que estavam começando na Universal, muitos, quando chegavam à época de Israel, sumiam da instituição, até mesmo os mais velhos, não é verdade? Mas pegavam muito envelope. Hoje não se pega mais. Você tem notado isso? Você notou isso? Comente aqui. Depois que as denúncias começaram a serem anunciadas com força, as pessoas estão abrindo os olhos e estão pouco a pouco parando de pegar envelope. Não sei se você lembra, mas assim que o bispo Renato assumiu o Brasil, após o Clodomir, tinha vindo uma ordem de os pastores pararem de mandar a fabricar, mandar a fabricar, fazer banner. Vamos de novo aqui, tá, gente? Tinha vindo uma ordem para os pastores pararem de mandar fabricar e fazer banner de propósitos. Beleza. Reuniões e etc. para estender o mural da igreja. A não ser que fosse campanha vindo de São Paulo. Mas logo após a visita do bispo Gonçalves, adivinha o que aconteceu? Foi estendido um banner gigante que cobre a frente do altar todo. De ponta a ponta. E sabe o que está escrito no banner? Vamos ver o que está escrito no banner. Adivinha, ele fala. Bingo! Está escrito Provai Ministro. Malaquias 3.10. Eles tentam entrar na cabeça dos obreiros, dos membros, através de Malaquias 3.10. Provai Ministro. Se você quer saber se o dízimo, se aquilo que você está dando para a instituição, para qualquer instituição, é realmente algo de Deus, leia todo o Malaquias. Você vai entender o porquê foi o dízimo instituído. Você vai entender para que era o dízimo e para quem era o dízimo. E você vai entender que o dízimo nunca foi dinheiro. Dízimo sempre foi comida. Se você ainda não assistiu, se você não viu, tem um vídeo aqui no canal. Procure aí, Marcelo Roque. Vai no YouTube e coloca assim, Marcelo Roque dízimo. Tem um vídeo falando assim, rasamente, nós falamos muito rápido. A questão do dízimo, ela pode, é algo muito longo. Mas, através desse vídeo que eu fiz, você vai entender para que era o dízimo, por que era o dízimo. E se você tem que dar o dízimo ainda. Mas, o gogo velho aqui, ele falou o quê? Estendeu um banner no altar todinho. No altar todo. Engraçado quando é para pagar alguma coisa, ajudar algum obreiro, ajudar um membro que está passando dificuldade, eles não tiram dinheiro para isso. Agora, um banner com 10, 20, 30 metros de comprimento e que cobre o altar todo, eles fazem, eles gastam dinheiro. Por quê? Porque eles sabem que aquele dinheiro que eles vão gastar no banner, eles vão tirar no dízimo. O dízimo que eles arrecadar, vai, é lucro, lucro, lucro. Não tem aquele esquema que tu investe tanto e depois você vende e tira o que você pagou e mais o lucro ainda. É isso. Ou seja, antes da fogueira santa, sempre tem uma consagração forte dos dizemistas. Ficando louquinhos para arrecadar. É, Marcelo. Só para finalizar mesmo. As pessoas pensam que quando você doa uma joia ou um bem material, vocês acham que a igreja ou o pastor vende e coloca o valor no altar? Balela. Dividem entre si. Eu mesmo, quando era auxiliar, o meu regional me deu um celular novinho que a senhorinha tinha doado na fogueira santa. Eu aceitei por imaturidade. Na época, não tinha a mente que tenho hoje. Deus me perdoe. Abraço, Marcelo. Continue com as denúncias contra os hipócritas e o sistema podre religioso. Eu quero só que você comente o que nós falamos aqui. Coloque todos os comentários ou o que você quiser comentar em relação a isso. Você acha, você que está liberto do sistema, você acha que o dízimo é para você? É para o povo de hoje? E coloque se você acredita que o dízimo tem que ser dinheiro ou tem que ser comida. E você que ainda está preso ao sistema religioso? Comente também. Ah, Marcelo, eu creio que o dízimo é de Deus. Comente aqui, por favor. Comente aqui e... Porque para outras pessoas também verem. Sempre com muito respeito, sempre com muita... Nós aqui não estamos aqui para brigar. Eu não estou aqui para brigar com você. Você só vai ser censurado se você falar palavrão. Palavras que não cabem. Não. Eu não sou o dono da verdade. A verdade está nas escrituras. Você aceita se você quiser. Você é enganado por esses lobos, por esses cães gulosos, se você quiser. Porque a escritura está ali. A Bíblia mesmo fala. O povo sofre por falta de conhecimento. Conheça as escrituras. Você jamais será enganado por esses cães gulosos. Tá bom? Então comente aqui embaixo. Se você chegou até aqui, dê o seu like, ative as suas notificações e nos ajude a compartilhar. E se você não assistiu o último vídeo que nós fizemos, pessoal, a coisa está de mal a pior. Assista. Assista esse vídeo aqui, ó. Um obreiro, casado, tinha amante, engravidou amante, segundo este relato. Então vai lá e acompanhe este relato aqui, gente. Forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho